O prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso, através do Facebook, publicou uma foto de um encontro com um candidato ano passado em Joinville. Parte do texto que escreveu diz Nesta sequência que tivemos em 2014 de quedas de aviões pelo mundo, alguns sendo derrubados em confrontos, é difícil a morte de figuras públicas culturais importantes. É difícil para o país neste momento, especialmente a classe política. Já o prefeito de Araranguá, Sandro Maciel, postou em seu perfil o que significa essa perda. É lamentável a perda de Eduardo Campos. Perde o Brasil, perdemos todos. Quero manifestar minha solidariedade aos familiares e à militância do PSB, em especial aos companheiros do PSB de Araranguá. Deputado Manuel Mota repercutiu um vídeo no YouTube. Eu estava numa entrevista na RTV e fiquei também abalado com dificuldades. Então eu sei que é uma perca para o Brasil, uma perca para nós todos, é um político que era uma esperança ainda jovem no Brasil. Então a gente quer aqui externar a nossa solidariedade a toda a família, aos nossos sentimentos a toda a família. Enquanto que o deputado José Milton Schaeffer disse, no final de seu texto, que o Brasil perde um jovem e promissor estadista. Que a família se conforte em Deus neste momento de profunda dor. O governador Raimundo Colombo, que viria a Araranguá ontem à noite, cancelou o compromisso e postou nas redes sociais. Nenhuma palavra é capaz de descrever o sentimento de tristeza pelo trágico acidente que vitimou Eduardo Campos no dia de hoje. Eduardo foi um amigo e referência de homem público por quem sempre tive enorme admiração. Trocamos muitas experiências nestes últimos anos e o seu governo em Pernambuco serviu como inspiração para muitas soluções que aplicamos em Santa Catarina. Em Araranguá, o Partido Socialista Brasileiro, em que Eduardo Campos era presidente nacional, tem aproximadamente 70 filiados. Ontem, o vereador do partido, Aclis Geller, não compareceu à sessão do Legislativo. Ele é a principal liderança da sigla no município e diz que, apesar do momento de tristeza, agora a expectativa é que haja uma mobilização nacional para garantir um bom resultado nas eleições deste ano. Na política, as coisas vêm muito de cima para baixo. Ela passa pelo nível nacional, depois estadual e depois municipal. É bem provável que a determinação nacional a gente vá acompanhar, mesmo porque nós estamos em um momento bom, o PSB vem crescendo. Hoje, nós não temos nenhum deputado estadual que nos represente na Câmara, na LESC. Não temos nenhum deputado federal que nos represente a nível federal. E estamos na iminência de conseguir os dois, tanto o deputado estadual como o deputado federal. E também estamos com o Paulinho Bonhalzi, a senador, também com uma possibilidade muito grande de se consagrar vencedor nessas eleições. Então, o PSB vai andar alinhado com o governo federal. Aliás, alinhado com a determinação federal.